O caminho é longo e mau, os nossos pés feridos estão Ainda é longe Cana, ainda é longe Cana Na jornada anelando mais e mais sua proteção Estará ainda longe Cana Estamos fracos, estão cansados Já viajamos por malados, por deserto abrazador Estamos fracos, estão cansados Estará ainda longe Cana Nós seguimos por deserto o caminho do Cristo Ainda é longe Cana, ainda é longe Cana Tantas vezes tem faltado nosso leito, nosso fã Estará ainda longe Cana Estamos fracos, estão cansados Já viajamos por malados, por deserto abrazador Estamos fracos, estão cansados Estará ainda é longe Cana O caminho é longo e mau, os nossos pés feridos estão Ainda é longe Cana Ainda é longe Cana Na jornada anelando Na jornada anelando mais e mais sua proteção Estará ainda é longe Cana Estará ainda é longe Cana Ainda é longe Cana